Oh, meu diamante! Se quiser termina, ok, se não me ama Pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se quiser termina, ok, se não me ama Pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se não o coração desanda, ai, 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 ai Cê pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se não o coração desanda, ai, 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 ai Eu confesso que eu não tô preparado pra te superar Se quiser pode ir embora, mas sem o seu amor eu não posso ficar Se a gente não dá certo mais como casal, isso não vai ser o problema Quando bater carência, cê me liga, serei sua saída de emergência Se quiser termina, ok, se não me ama Pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se quiser termina, ok, se não me ama Pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se não o coração desanda, ai, 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 ai Cê pode sumir da minha vida, só não some da minha cama Se não o coração desanda, ai, 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 ai Valeu, Jean, pegadão, só não some da minha cama Sumo não, classe E ai, 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 Obrigado.